Uma das coisas que é bem interessante nesse assunto todo é a importância que a nutrologia tem tido nesses últimos anos. Eles eram um pouco deixados de lado, sem importância, só que hoje em dia a nutrologia está subindo cada vez mais e os médicos estão buscando realmente se capacitar nisso porque eles estão vendo a importância. Estão vendo o quanto isso influencia em todos os outros tratamentos. Isso na estética é impressionante também. Perfeito. Você tocou no assunto, eu vou estender um pouquinho. A nutrologia é muito estigmatizada pelos outros colegas. No Brasil hoje, eu acredito que tem um hospital que tem a residência de nutrologia que é mais focado no paciente hospitalar, de UTI. Nutrologia clínica. E a maioria dos médicos que trabalham com a nutrologia, que nem podem ser considerados como nutrólogos pelos órgãos, eles vão ter que recorrer a pós-graduação, mentorias, cursos e assim. Você faz investimento, às vezes até maior que você fez durante toda a sua faculdade, para poder ganhar esse conhecimento. E para alguns médicos isso não tem valor. Mas eu trabalho, eu sei o que eu faço e estou seguindo. Então, assim, essa parte da nutrologia, onde você vai visualizar o paciente por um todo. Poxa, eu estou com todos os meus exames, mais ou menos 70, 60 marcadores. Ah, eu preciso corrigir a tireoide? Eu preciso desinflamar esse paciente? Esse paciente está com a desbiose? Esse paciente tem fome mais à noite? Hoje, tem protocolos para paciente idoso, sarcopênico, com oxandrolona de uso contínuo. Nós sabemos que a perda da massa muscular, sarcopenia, é preditivo para doenças de Alzheimer, para doenças neurodegenerativas. Esse ponto é bem interessante, porque o nome da tua clínica literalmente é Instituto de Longevidade. E a frase dele eu acho fantástica, é uma frase tua também, né? Viva jovem o mais velho possível. Então, a pessoa, o paciente, né? Tando mais jovem, se sentindo mais jovem, se sentindo mais confiante, ele vai fazer mais procedimentos estéticos por mais tempo e, entre aspas, assim, você acaba ganhando mais ainda, né? Com certeza.